Olá, o título do estudo que eu vou apresentar é a avaliação da percepção dos gestores quanto aos riscos ocupacionais e as doenças mentais no trabalho. Esse estudo foi realizado pela aluna do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho do Centro Universitário Araguaia, na cidade de Goiânia, Goiás, Isabela Henrique da Silva. Eu, Isabelle Rocharão, como sua orientadora, e as professoras Ellen Pereira dos Santos Soares e Carla Kellen de Lima, como co-orientadoras do presente estudo. Realmente, as doenças mentais estão entre as principais causas de afastamento do trabalho. De acordo com Pereira, 2020, os riscos psicossociais são importantes com fatores que podem contribuir ou mesmo desencadear o estresse, o adoecimento físico e mental dos trabalhadores. A Organização Internacional do Trabalho, no ano de 2021, demonstrou evidências de uma elevada carga de trabalho relacionada com o aumento de ausências nesse trabalho, seja por diagnóstico psiquiátrico, seja por perturbações musculosquelétricas. O objetivo, então, do presente estudo foi apresentar a percepção dos gestores de um laboratório de análises ambientais em relação aos riscos ocupacionais e as doenças mentais de seus trabalhos. A metodologia utilizada foi de abordagem qualitativa, cujo objetivo foi descritivo, e o método utilizado foi a entrevista individual com roteiro semi-estruturado a três gestores dessa empresa. Como resultado, temos que, ao analisar o conhecimento dessa gestão, desses três gestores, em relação aos riscos de cada um a respeito da doença mental do trabalho, os três participantes afirmaram ter um conhecimento básico acerca dessas doenças mentais relacionadas ao trabalho. Um deles admitiu não ter um conhecimento profundo acerca do tema. Os outros dois vincularam a questão da doença ocupacional com a legislação trabalhista e com a atuação da segurança do trabalho na empresa. Um dos participantes afirmaram ter casos de doença mental na empresa. Já os outros dois negaram a existência dessa doença mental na empresa, ou por desconhecimento, ou por não considerarem esses casos existentes como sendo relacionados ao trabalho. Há uma incoerência nas respostas, podendo ser um indício de que, ou não tiveram conhecimento destes casos de doença mental, ou negam a relação entre uma variável ocupacional e o comprometimento à saúde do trabalhador. Em relação aos afastamentos decorrentes de doença mental, dois dos três participantes recordam que ocorreram ausência no trabalho. Um dos participantes manteve a negação da resposta anterior. Também negou a incoerência de afastamento por doença mental. Os três participantes apresentaram uma noção básica dos riscos ocupacionais existentes. Uma das participantes foi mais detalhista ao vincular esses riscos presentes às atividades que são acompanhadas pelos trabalhadores. Além disso, essa mesma participante trouxe na sua fala, embora não tenha sido questionada, práticas preventivas ou medidas de controle adotadas pela empresa. De acordo com a percepção dessas participantes, a inexistência dos riscos psicossociais, pautados pela ergonomia organizacional, se justifica pelo fato da empresa ser familiar. Embora nós sabamos que não tenha uma relação direta entre a ausência ou presença de riscos psicossociais relacionados à empresa familiar ou qualquer outro tipo de gestão, não podemos fazer essa relação. No tocante às situações de trabalho que os gestores julgam ser de maior risco, as respostas dos participantes não foram similares. Um deles julga ser o risco ergonômico mais impactante. O outro, em uma resposta curta e objetiva, menciona risco químico, físico, biológico e ergonômico. Ou seja, as quatro categorias, restando apenas uma a ser mencionada. O terceiro e último participante, como é o risco de acidentes, como sendo o que gera maior dificuldade aos funcionários, e consequentemente os de maior probabilidade de severidade. Um dos participantes manifestou total desconhecimento sobre as ações de melhoria adotadas ou a serem implementadas para a prevenção das doenças mentais. Os outros dois trouxeram à tona questões vinculadas à categoria de risco de acidentes. EPIs, equipamento de proteção individual, EPCs, equipamentos de proteção coletivas, procedimentos de poda, por exemplo, do local que o coletor aderenta. Podem sim ser ações mitigadoras do risco de acidentes, não do risco psicossocial. Temos a conclusão de que, diante do exposto, embora a empresa possua políticas de segurança do trabalho, notou-se uma falta de conhecimento específico dos gestores a respeito dos riscos ocupacionais e das doenças mentais dos trabalhadores. Todos os gestores, os três, não consideram a doença mental como possível consequência à saúde na empresa, negligenciando-a e deixando a desejar nas medidas adotadas para prevenir tais doenças. Sugere-se que os gestores proponham estratégias eficazes que possam proporcionar melhorias na saúde, condições no ambiente de trabalho e implantar políticas de monitoramento e controle dos aspectos psicossociais no trabalho. Essas foram uma das referências, algumas das referências utilizadas. Muito obrigada.